Fala rapaziada, beleza? LP aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E mano, hoje eu vou basicamente trocar ideia com vocês Sobre a coisa épica que está pra acontecer sexta-feira Que como vocês devem saber, vai rolar a batalha de Bell contra Valt Vai rolar finalmente a batalha de Bell contra Valt E o que eu vou fazer nesse vídeo é basicamente trocar ideia com vocês Sobre o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio Como vai acontecer, quem vai vencer e tudo mais E quem é mais forte atualmente O Bell ou o Valt com seu Bey Valtryek, mano? Com o Bray Valtry, né? Quem é o mais forte? Bom, antes de irmos direto para o vídeo Peço que deixe seu like e se inscreva pra receber mais vídeos como esse, né? Sobre Beyblade e compartilha pro seu amigo que gosta de Beyblade Mas dito isso, mano, vamos direto para o que interessa, né? Vamos direto para o vídeo Pois é, mano, como vocês devem saber Nesses dias saiu o episódio 6 de Beyblade Burst Dynamite Battle Eu até fiz minha análise É, se não assistiu, vê lá que tá muito da hora É, mas no final desse episódio Mostrou as prévias do próximo episódio No caso, prévias do episódio 7 Mostrou o que vai acontecer, né? No episódio 7 No caso, alguns resumoszinhos ali No caso, até spoilers Muitos spoilers Mas, mostrou o que sairá sexta-feira, obviamente, né? Porque saem toda sexta-feira os episódios E no episódio 7 Mostrou o Valt de mochila É, dando a entender, né? Que viajaria É, vemos também, né? Nessa prévia do episódio 7 Valt se esbarrando com a irmã de Bazara Ela até tomou um susto Já que deu de cara com uma lenda do Beyblade, né? O Valt Aoi É um dos campeões mundiais Um do topo do mundo E ela simplesmente dá de cara com ele É muito engraçado E creio que vai ser muito engraçado É no episódio, né? Que eu já tô bastante empolgado Com esse episódio Bom, mas nessa prévia Também vemos Valt na mansão de Bell Passando pelas pegadinhas e desafios, né? E tal Tudo que tem na mansão de Bell Que a gente já viu É o bem estranho, né? Que tem que ser falado aqui Quando o Lui foi na casa de Bell Não aconteceu nada disso com ele Mas todas as outras pessoas Inclusive o Valt Quando foram na casa de Bell Tiveram, né? Que dá de cara com certas coisas estranhas Mas com o Lui Foi diferente Bem estranho isso, né, mano? Mas É isso aí, né? Vamos continuar aqui o raciocínio Bom, e como eu tava dizendo, né? Foi mostrado o Valt na mansão de Bell E ele passando pelos desafios e tals E Finalmente mostrou cenas Da batalha Que terá entre Valt e Bell E obviamente Valt tava com o seu Bray Valtry É como eu falei pra vocês E é com ele, né? Que ele enfrentará o Bell E, mano, quem dos dois vai vencer? Já diga aí a sua opinião nos comentários Em quem você apostaria? Valt com o seu Bray Valtry Ou no Bell Com o seu Bey Dynamite Belial, mano? Com o seu Bey Dynamite Belial, né, mano? Quem será que vai vencer? Em quem que você faz a sua aposta? E, mano, minha opinião É que a batalha não será diferente Da batalha de Lui contra o Bell Eu aposto em Bell Obviamente Pelo simples fato Do Beyblade dele Estar nesse novo sistema Só que diferente Da batalha com o Lui Tenho certeza Que o Bell Terá que usar o seu modo Rhyme Pra vencer, né, mano? Ele terá que usar esse modo dele Coisa que ele não fez Contra o Lui E pra você que não sabe, né, mano? Esse modo Rhyme É uma pequena alteração Feita no Bey Onde ele fica Nitidamente mais alto E não serve só Pra ele ficar mais alto Ele também tem algumas vantagens Como deixar o Bey Mais agressivo Com ataques mais fortes E até mais rápidos E também Dá a possibilidade Do Dynamite Belial Usar aquele especial esmagador Que ataca o oponente De cima pra baixo E ainda causa Uma grande explosão Tanto que o nome do ataque É Dynamite Bomb, né, mano? E o que eu acho É que sim Será uma batalha acirrada É... Acho que o Valt fará um ponto No começo Mas acho que no final Ele acabará perdendo Eu tô apostando no Clichy Eu tô apostando que Valt, né? Eles vão começar a batalhar É o... O Belial não vai usar O seu outro modo Ele vai usar aquele modo normal, né? Valt vai acabar vencendo Por um ponto Lançamento pra fora Provavelmente E na outra batalha O Valtteri X Será eclodido, né, mano? Com o... O ataque especial do Belial Dynamite Bomb Pelo menos É o que eu acho, né, mano? Eu acho que quem vai vencer Esta batalha É o Bel E não porque o Bel seja Mas é porque é coisa de clichê mesmo A gente sabe que vai acontecer Dessa forma E, mano, pode ser que eu viaje agora Com o que eu vou falar Mas É sim possível Essa parada que eu vou falar Será que já nesse episódio O Valtteri terá o seu bem destruído? E pensa comigo Se o Valtteri tiver o seu bem destruído Com isso O Bel, provavelmente, né? Ajudaria o Valtteri A criar o seu novo bem E nesse novo sistema, né, mano? Aí já teríamos o Valtteri X Do novo sistema E caso isso acontecesse Aí sim Eu apostaria no Valtteri E seu bem, né, mano? Obviamente Se o Valtteri evoluir Pra esse novo sistema Eu apostaria no Valtteri Mas, como não evolui Eu vou apostar mesmo No Dynamite Belial Mas talvez Eu peço sua sugestão Você acha que eu viajei muito Ou você acha que é possível? Porque é possível é Não sei se existe Grande possibilidade Mas possível é De tipo O Brave Valtteri Já ser destruído Nesse episódio Pra assim Eles Construírem O novo aí Nesse novo sistema Pro Valtteri Ah, ó Eu acho possível Eu acho que seria Bem louco Se isso já acontecesse de cara E o Valtteri já tivesse O seu Beyblade DB Né? O Beyblade do novo sistema Mas, infelizmente Só saberemos Sexta-feira Só saberemos O que vai acontecer De fato mesmo Sexta-feira Quando o episódio sair E garanto Que sabendo, né Assistindo E sábado Eu vou trazer Pra vocês A análise Do episódio 7 Mostrando Como foi E a época Batalha De Bel e Valtteri Né? Como foi Essa época Batalha Quem venceu E tudo mais Então mesmo Que você tenha assistido Eu peço que venha assistir Minha análise Porque a gente vai trocar Uma ideia Tanto eu com você E você com as outras Pessoas aí nos comentários Ou até mesmo No chat Na hora que o vídeo sair Que os vídeos Costumam sair 11 horas Beleza? Mas é isso aí, mano Essas são minhas opiniões Deixa aí nos comentários Se concorda Se discorda E deixa as suas opiniões Também Que eu vou estar lendo Todas Mas é isso aí Lembrando Que eu tenho um canal Secundário Então se você não conhece O nome é LPRapgeek V2 Lá também só tem Conteúdo de Beyblade Lá tem AMVs Mitagens Flamades E muito mais Tudo sobre Beyblade Então se você curte Essas paradas Corre lá LPRapgeek V2 É o primeiro link Aí Na descrição Beleza? Mas Deixe seu like Nesse vídeo Inscreva-se aqui Caso não seja inscrito Eu posto vídeos Sobre Beyblade Então se você gosta De Beyblade Vale muito a pena Se inscrever Nesse canal aqui E compartilha Para aquele seu amigo Que gosta de Beyblade Para me ajudar Beleza? Mas é isso aí Como eu disse Esse foi o vídeo Então Até a próxima Tchau 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 Tchau